Alô Tocantins O povo já está comentando, é o Ramon que chegou A mudança vem aí que o povo tanto esperou Yo yo yo, yo 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 Vote 15, 700, a renovação chegou Yo yo yo, yo 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 Olha a mudança, Tocantins, o novo tempo começou Yo yo yo, yo 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 Vote 15, 700, a renovação chegou Yo yo yo, yo 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 Olha a mudança, Tocantins, o novo tempo começou Alô Tocantins, está chegando o novo tempo Uma nova esperança É Ramon Quadros pra deputado estadual Vote 15, 700 O novo tempo Tocantins É tempo de renovação Uma nova história está chegando Pro bem do povo e da nação O sonho cada vez mais livre Mais esperança e amor O povo já está comentando, é o Ramon que chegou A mudança vem aí que o povo tanto esperou Yo yo yo, yo 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 Vote 15, 700, a renovação chegou Yo yo yo, yo 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 Olha a mudança, Tocantins, o novo tempo começou Yo yo yo, yo 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 Vote 15, 700, a renovação chegou Yo yo yo, yo 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 Olha a mudança, Tocantins, o novo tempo começou Alô Tocantins, está chegando o novo tempo Uma nova esperança É Ramon Quadros pra deputado estadual Vote 15, 700 Vote 15, 700